Bem pessoal, bora dar continuidade aqui a nossa série da Master Liga do PES 2013, estamos indo aqui para a 32ª rodada já, ou seja, a série já não está tão distante assim do seu final, e tem sido uma série muito legal pessoal, a real é essa, vocês têm apoiado, tem sido uma série onde eu consegui evoluir muito com a equipe do Santos. Ó, de novo estão tentando contratar o Zapata, né, a todo momento, eu não vou deixar, mas assim, é muito legal ver como o Santos ficou, o quanto eu consegui evoluir a equipe até o ponto em que estamos agora, sabem, quem diria, né, que tipo assim, eu chegaria ao ponto de ter Ronaldinho, Neymar, Eto'o, Drogba, então assim, a equipe do Santos ficou muito legal, né, É uma equipe muito prazerosa, é muito legal jogar com ela, entendeu? E eu acho que foi muito positivo nesse sentido, né, vou botar o Galhardo aqui, botar o Henrique Mas sério, gente, tem sido muito divertido, eu peço pra que em mais esse episódio aqui vocês apoiem com o like, vocês não venham a se esquecer E eu sou muito feliz de... de ter tanto apoio assim de vocês, sabe, realmente tem sido fantástico gravar essa série aqui Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando Estamos chegando a um ponto que sim, a série está próxima de acabar Teve até um inscrito que comentou isso aqui no canal, né, é muito mais saudável terminar a série Em um momento que ela está boa, do que ficar delongando demais a série e acabar não terminando E ela ficar algo mais desagradável pra assistir, né, então... É, prezando nisso, sim, a série está perto de acabar E eu tô pensando que outras séries eu vou fazer se tratando de PES É provável que eu faça futuramente algum rumo ao estrelato Que eu faça alguma outra Master League em algum outro jogo da franquia Também me sugeriram fazer série no próprio PES 2013 Ou seja, nesse jogo, mas com elencos atualizados, jogando com PES Algumas pessoas me recomendaram que eu fizesse isso Enfim, eu vou pensar, né, a real é essa, gente Eu vou pensar e vou ver o que eu vou fazer Que bolão pro Neymar, hein Que isso, gente É gol do Neymar E é no início da partida Que começo avassalador aqui do Santos Essa primeira jogada que eu tive É gol É isso, tá, e o Ronaldinho e o Neymar comemorando Absurdo, gente Que bola pro Neymar também Olha só, Ronaldinho Tocou ali pro Adebayor Adebayor pro Neymar E o gol tranquilo do Neymar O Neymar muito seguro Inclusive vocês têm falado que esse trigo tem dado certo, né Teve uma pessoa que comentou Poxa, o trio Adebayor, Ronaldinho e Neymar Tá dando muito certo E eu tento a concordar totalmente O meu ponto à direita não tem dado tão certo Se a gente parar pra analisar na Ueto Ele é meio deslocado ali no canto direito mesmo Mas se tratando dos três aqui O Ronaldinho, Adebayor e Neymar O que, gente Eles trabalham muito na partida Eles acabam fazendo muita coisa E, tipo, nem é culpa do Eto'o, tá, gente A questão dele Dele não render que nem os outros, né Simplesmente aconteceu Eu tendo a jogar mais Pelo lado de cá, né Então acaba que o Neymar e o Ronaldinho aparecem mais E o Adebayor, por ser o jogador ali do meio Ele acaba aparecendo bastante justamente por ser o jogador do meio, né Ele é um jogador que tá sempre recebendo passas Tá funcionando de pivô Por aí vai Perdi uma bola ali De bobeira Que bola que o Flamengo ali tentou Eu acho que foi o Negeba Ele tentou dar uma adiantada ali na bola Se desse certo ia ser perigo Quase que a bola sobrou pra mim E, gente Tem sido fantástico, assim, os gols que eu tenho feito na série, né Tem alguns gols que eu tenho feito que são muito bonitos E, assim, eu vou gravá-los na minha memória com muito carinho até, né Alguns gols foram absurdos até então aqui na série Principalmente os gols do Ronaldinho Enfim, eu acabei, assim, fazendo gols bem interessantes aqui ao longo da série, né E volto a dizer É bom ver como a equipe evoluiu Poxa, no início da série eu perdia muitas partidas Eu empatava demais Eu não conseguia jogar bem Agora que a gente evoluiu com a equipe Eu tenho conseguido vitórias, né Eu tenho conseguido criar bons resultados Tem sido muito bom Chutaço aí do Ibson A bola passou do lado direito Aí o gol, felizmente, não entrou Eu acabei arriscando em colocar o Rafael Cabral, meu goleiro Mesmo ele setar pra baixo, tá, gente Foi um risco, mas é isso, né Às vezes a gente tem que correr esse tipo de risco Ganhou o Neymar, hein O Neymar tá tão rápido que é difícil controlar ele A velocidade dele Se você sai correndo com ele, ele acaba saindo com a bola Tão rápido que ele tá Bolão, hein O Juan ficou com ela Ele deu o quê? Deu falta pra mim, beleza Tinha ficado em dúvida ali o que o juizão ia marcar Falta pra mim, tá bom Caramba, o Flamengo todo aqui no meio campo Que loucura é essa, gente O time deles tá todo concentrado ali no meio Pra tentar me atrapalhar Aí vem o Ney Hum, que chute, hein Tentei dar um chute colocado ali, pessoal Foi um lance perigoso, hein E vem o Flamengo Bolão, hein Bolão, Henrique Pessoal, volta a dizer O Henrique é um jogador e tanto, tá Ele é um jogador coringa Teve até alguém que comentou isso aqui no canal, né Ele é um jogador muito coringa Ele joga em várias funções Ele desempenha vários papéis em campo Ele é um jogador que tem entrado bastante aqui nas partidas e tem dado super certo Ele é um excelente jogador E vamos tentar abrir mais ainda o placar, né, gente Vamos tentar fazer o segundo Vai ser importante pra gente garantir a vitória, né Pra gente não correr riscos Vem Ronaldinho Tocou pro Neymar Chutou o Neymar Perdeu Chutou de novo Sobrou e gol Que jogada confusa Mas é gol do Neymar Saiu o segundo dele na partida O Neymar Cada vez mais artilheiro, né, gente E eu tô lembrando aqui, né Eu tô jogando com o uniforme azul, pessoal O uniforme azul que no início da série era quase que o nosso uniforme titular, né Inclusive chegavam pessoas aqui no canal reclamando que eu tava usando muito o uniforme azul Bizarro, né Tipo, as pessoas preferem que eu use mais o titular e tal As pessoas acabam ficando frustradas, irritadas, porque eu usava muito esse uniforme Mas é isso aí, né Eu tenho usado de vez em quando agora Que tirada do Zapata, hein A nossa zaga tá muito segura, pessoal Geralmente os gols que a gente tem tomado são gols que não dá pra evitar, né Acontece alguma falha, o nosso zagueiro acaba aceitando um chute Ou melhor dizer, o nosso goleiro acaba aceitando Mas tirando isso, a gente tem conseguido segurar muito bem Ó Chute o detor Mas assim, tenho ficado satisfeito com a forma que a gente tem jogado, né A gente tem conseguido segurar bem o resultado Tem conseguido sofrer poucas investidas Sabe Se a gente parar pra analisar, o último adversário mal chega chutando e criando jogadas Eu tenho ficado tanto com a bola Que os times adversários têm ficado... Têm tido problema em fazer gols em mim, né Se a gente for parar pra analisar, isso tem acontecido muito Ó, Negueba É o que o narrador em inglês aí fala, engraçado Que bolão pro Neymar, pro Neymar fazer o terceiro Corre, Neymar Ai, o goleiro chegou primeiro Poxa, o Neymar, ele parece até que deu uma desacelerada, né Parece que se ele tivesse mantido a velocidade, ele tinha chegado Mas tá bom, bolão neilando Tiraram dele, tiraram bem, por sinal Ó, o Wagner Love que entrou agora no segundo tempo Entrou faz pouco tempo, hein Ele não tava em campo E é engraçado, porque ele provavelmente é um dos melhores jogadores aqui do Flamengo, né Mas optaram por colocar ele na reserva Ó, falando nele quase que eu tomo o gol Tira! Isso, zagueiros, a pata Que bolão pra De Bajor Vem o Ade Bajor Vem o Ade Bajor Ah, na trave Que absurdo Poxa, a gente merecia esse gol Bola na trave é uma tristeza Linda recuperada do Juan Foi rápido, recuperou a bola, tocou o Ade Bajor Chutou, Paulo Vítor defendeu Poxa, que chance que eu tive com o Ade Bajor a linha Eu podia ter feito o terceiro, gente Ia ser mais uma goleada aí do Santos na série Estou falando, eu tenho goleado muitas equipes, gente É impressionante, né A partida continua com 5 minutos de duração somente Que gol, assim Gente, o Neymar tá absurdo 3x0 Assim, eu tenho mantido a duração de 5 minutos E eu tenho conseguido fazer muitos gols Coisa que no início da série eu não conseguia, né De maneira alguma Muitos jogos terminavam 0x0 E eu quase não criava chance alguma Esses jogos agora não Eu tenho criado muito E hat-trick do Neymar, né, gente O Neymar vai levar a bola pra casa Jogou muito Absurdo Destruiu o Flamengo aqui mesmo Jogou demais E vamos que vamos, gente Já tô pensando na próxima partida, gente Pensando aqui a gente já ganhou A real é essa, né 3x0, a gente não vai virar nunca Então tá bem tranquilo, ó Acabou Jogo tranquilo pro Santos A real é essa, né Olha só, eu chutei 10 vezes E 5 vezes 5 vezes foi ao gol Neymar, como não Poderia ser diferente, né Foi o melhor da partida Gente, a gente tá enxergando, hein Dá pra sonhar com o Campeonato Brasileiro, pessoal A gente tá a 2 pontos só do líder Dá muito pra gente sonhar É que a gente empatou muito A gente empatou 12 jogos Se eu tivesse vencido um pouco mais Mas uma partida só Eu tava em primeiro Vocês observam o quão o Santos tá bom, né O Santos ficou excelente E agora a gente tem um bom duelo, hein, pessoal Santos e Galo Santos e Atlético Mineiro A partida é que o Ronaldinho Quem sabe vai poder jogar E vai poder aplicar a lei do Age, né Quem sabe ele vai jogar bem Vamos ver como é que vai ser Vamos ver se o Ronaldinho tá bem também Em condições de colocar ele pra jogar Olha, ele tá mais ou menos Acho que eu vou deixar o Ronaldinho pro segundo tempo, gente Vai ser isso Vou colocar o Ronaldinho no segundo tempo Tirar o Eto'o que veio mal Botei o Galhardo Tira o Fusil e bota o Henrique Olha só como é que o Henrique é coringa, gente Ele joga no meio, ele joga de lateral Era um jogador que atua em muitos locais do campo Isso é muito bom, né Poderia botar o Felipe Anderson, pessoal Só que ele tem um over bem fraco, sabe Eu vou optar por deixar o Ganso mesmo E aí no segundo tempo eu troco Eu vou fazer isso, né Chega no segundo tempo eu coloco O Ronaldinho Pra aí quem sabe ele desestabilizar o jogo, né Quem sabe ele vai ser importante Pra gente vencer o Atlético Mineiro Atlético Mineiro que tinha o Jô aqui nessa época Olha o Jô ali, gente O Jô que jogou no Corinthians Jogou em várias equipes aí do futebol brasileiro E o goleiro do Atlético Mineiro aqui nessa época Se eu não me engano era o Vitor, né Que era um goleiraço nessa época Que o Vitor era um absurdo Baita goleiro aí que jogou Na equipe do Atlético Mineiro E vai chegando a Santos, hein Ah, perdi o gol, gente A gente já começa a partida assim a todo vapor Impressionante, o Galhardo ali pela direita Tocou por Adebayor É que o Adebayor chutou muito mal Ele chutou esquisito Ele chutou a bola, subiu Deu meio que uma cavadinha ali, né Não era a intenção minha, não Eu queria chutar forte Poxa, começamos atacando Que é bom, né Agora é tentar continuar Pra abrir o placar Linda roubada de bola, hein Zapata, importantíssimo Tocou Ganso Tocou Neymar Roubaram a bola Escudero Gente, tô ficando meio confuso com os uniformes Sabe, eu devia ter jogado com o azul Nesse jogo Fiz-se mais de jogar com o branco Tá me confundindo um pouco Não sei se vocês estão se confundindo Mas eu tô me confundindo um pouco Olha o bolão pro Gagliardi Olha o bolão pro Gagliardi, hein Tiraram a bola Atlético Mineiro vai querer A todo custo atrapalhar a gente aí, né Eles querem a vitória tanto quanto a gente Vem Elano Boa bola, impressionante ali o Danilinho Excelente roubada ali dele Casimir, Elano Recuperada O Elano perdeu de novo O Elano tá dando mole ali nesses passos, hein A Besqueranga foi lá e recuperou Tocou o Henrique Essa dupla tá dando certo nessa partida, hein Gagliardi E a Debayor Estão dando trabalho aqui pra equipe do Atlético Mineiro Gagliardi Tocou o Henrique Poxa, Henrique, você deu mole Bernard Alegria nas pernas, o Bernard Quem que lembra o Bernard Bernard que jogou até pela seleção brasileira Não sei se vocês lembram Mas até no Brasil ele jogou Tiveram a chance, hein Danilinho chutou pra fora Felizmente, mas tipo, tiveram a chance Chegaram com perigo Não vai ter jeito não, pessoal Segundo tempo, botar o Ronaldinho Vamos ver se ele consegue achar Tirar um coelho aí da cartola, né Criar um lance perigoso Ó, vem o Serginho que acabou de perder aquela chance de gol lá Escudeiro Boa jogada do Escudeiro Passou pelo Casemiro Tocou do lado de lá Marcos Rocha ficou com ela Bernard Tá dando trabalho Atlético Mineiro, hein Boa Vai Adebayor Vai Adebayor Vai, meu filho Corre Chuta Na trave Vem Galhardo Bola tocada ali dentro da área Acabou não chegando Caramba, gente Terminou o primeiro tempo Simplesmente metendo uma bola na trave, né Acho que a gente teve mais chances claras de gol A gente não tá jogando extremamente bem Mas a gente teve chances mais claras Vamos tentar abrir o placar agora Com o Ronaldinho, né Tomara que a lei do ex funcione, né O Ronaldinho que era do Atlético Mineiro Quem sabe ele marca um gol Dá uma assistência Consegue fazer alguma coisa aí Que vai nos dar a vitória Galhardo Tocou o Neymar Vem Neymar Bolão, hein Ai, foi pra fora Eu pensei que ia entrar, gente Sem brincadeira Eu pensei que ia entrar O meu técnico lamenta Tem que lamentar mesmo E foi a chance, ó Enfiada de bola Eu pensei que ia entrar, poxa Era um chute rasteiro Não era um chute difícil de dar, né Pra gol Era só acertar o gol que entrava, basicamente E acabou que eu Sei lá, eu mirei muito pro lado, né Mas eu nem mato Tocou o Adebayor Só dá Santos agora, hein Vai, Ronaldinho Falta Não foi falta, juiz Agora foi falta Falta amarelo aí pro Zapata Falta no Júnior Se eu não paro o lance Se eu não paro o lance ali Ia ser perigo Ia ser uma boa jogada Pro Atlético Mineiro Então foi até bom Ter parado o lance O que é isso, gente? Vou dar bola a alguém Isso Boa Zapata Tira daí Tira alguém Tira Isso Volta a bola pro Neymar Neymar pro Ronaldinho Que bola do Ronaldinho pro Elano Faz, Elano Elano que fazia tempo que não fazia um gol É gol do Elano E que chute, hein Chute rasteiro com força Pra colocar o Santos na frente Tô gostando de ver, gente Olha o Ronaldinho Deu assistência pro gol Ronaldinho Fazendo a lei do ex Valer Que bicaço do Elano, gente Olha, chutou com força no canto Mas com muita força Foi um bico Ó Encheu o pé Fez o gol E vamos que vamos, gente É o primeiro gol da partida Dá pra gente buscar mais E aí a gente vai sair Se tudo der certo Com mais uma vitória Ó o Ronaldinho, gente O Ronaldinho recuperou a bola Vem o menino Ney Tocou o galharde O Neymar passou, hein O Neymar passou, hein Hum, a bola era pro Elano e tiraram Boa Zapata Foi bem de cabeça Bola voltando pro Neymar Bola procura o craque Tocou pro Elano Elano participativo demais Aqui nessa partida Jogando demais Jogando muito Perdi a bola Dei mole, né Vem Danilinho Tocou o Bernard Tentei dar o carrinho Não saiu Que roubada do Zapata, hein Bolão A bola chegou no Neymar Ali na ponta esquerda Vem Neymar Vem Neymar Passou Tocou a Debaio E o Michael Block E ele tenta de novo Elano Ronaldinho Ninguém conseguiu chutar Gente Ninguém conseguiu chutar Impressionantemente Bola chega no Neymar de novo Danilinho Tentei dar o carrinho Tirei dele Fiz o que deu ali Marcos Rocha Danilinho Bola saiu Boa Excelente Tem quanto tempo ainda? 85 Tocar lá embaixo Besqueranga Dá tratos A bola Tranquiliza o jogo Elano Mandou aquele passe Pro Galiard Galiard Deu aquela enrolada Botou o pé na bola Tocou a Debaio Tocou o Ronaldinho Ronaldinho pro Neymar Ai gente Era pra fazer o segundo Dá pra ter feito dois O Neymar ia fazer mais um gol no campeonato Tiraram O Elano jogou muito Pessoal Nessa partida Absurdo Que partida do Elano Foi assim Uma partida que o Elano brilhou Caramba Impressionante Ele fez o gol E participou de quase todas as jogadas Da partida A gente permanece em segundo E o United acabou ganhando Mas assim Depende de um tropeço só Pra chegar na primeira posição Então dá claramente Pra gente conseguir Dá pra gente buscar Sem falar que a gente tem um confronto direto Vocês viram Mais pra frente no calendário A gente vai jogar contra eles Então assim Dá pra ganhar E ficar em primeiro Ó o Zapata Quer falar comigo O Zapata Insiste Em querer sair do nosso clube E eu vou insistir Em não deixar O Zapata Você não vai sair Poxa O Zapata É muito traíra mesmo Caramba Ele quer sair A todo custo do Santos É impressionante Ó o Real Madrid Tá entrando em contato com ele Tá certo O jogador quer jogar na Europa Quer jogar no Real Madrid E tal Mas poxa Tu é nosso jogador Eu não vou Não vou deixar Pessoal Isso aí Vou Vou bater o pé Não vou deixar Vou terminar mais um vídeo Da série aqui Agradeço a todos aí Que assistiram Se vocês não deixaram o like Ainda Eu peço pra que vocês Deixem o like no vídeo Próxima partida É a 34ª rodada Lembrando que o brasileiro Acaba com a 38ª rodada Então falta bem pouco Mesmo pra gente terminar O Brasileirão E é isso aí Pessoal Até o próximo vídeo Até a próxima série Aqui do canal Tchau 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 Tchau